Olá, bom dia! O pregão começa no terreno negativo aqui em Wall Street, o índice Dow Jones registrando nesse momento uma queda de mais de 200 pontos. Todos os 10 setores do SP500 operando agora no terreno negativo também. Isso porque o encontro dos ministros de finanças da zona do euro termina na Polônia sem o anúncio de qualquer medida prática que pudesse aliviar a crise de dívidas na região. No mundo corporativo, hoje o destaque vai para a Netflix, que hoje se recupera depois da forte perda da semana passada, tem alta de 2,5%. Depois de anunciar que vai separar os seus negócios, um ficará responsável pelo envio de DVDs por correio, o outro será para o streaming de vídeos online. Do lado negativo, o destaque é para o banco UBS. O banco suíço disse que vai abrir uma investigação interna para analisar o fraude de mais de 2 bilhões de dólares. No quesito câmbio, o dólar comercial abre com alta de 1,1%. Está cotado nesse momento em R$ 1,749. Obrigado. 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 Obrigado.